O que é que tem clã gringo que não sei o que, mano, por que que tá demorando pra achar? Tem 5 pessoas, véi. Ah, é porque eu tô com lag aqui. Então, aí ele, ah não, é porque eu só acho clã gringo, os caras ficam falando uns negócios ingleses e tem uma nenhuma, véi. Os negócios esquisitos lá de rosbonó, trem inglês, mano. Aí eu entrei nesse clã aqui, que é o PPR, né? Aí o mula, você joga com o Sirius? Eu não, eu não gosto dele. Ué, qual o sentido da vida? Não, mas o bagulho do Amir foi a mais. Não, é o Amir, pô. É o Yami, é o cara. É o Yami. Eu não sabia que eu era baiano, não, porra. Porra, Luiz, o sotaque do cara, mano. Você não reconheceu o sotaque, mano? Era tipo Luiz, era tipo você falando, tipo, você queria ser o Vinacal, era aquele cara, Luiz. Não, ele deve ser um salvador, porque ele tava falando lerdo ali, ele era de salvador, só poderia ser. Não, pior que ele, pior que ele não é ruim assim, véi. Ele é continuando a conquista, ele é ouro no X1, mas o Yami é demais, mano. O Yami dele que é foda, mano. Bora, 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 com um time, bora, bora. Não, gente, eu tava, eu não... ele deve ser aquele baiano de salvador, porque a gente salvador fala daquele jeito, aquelas porra de vaga. É baiano de onde? Ele é baiano de Bahia. Ele é baiano de Bahia. Come tudo farofa, cara. Olha, Bahia não tem só salvador, não, mano. Não, pô. Baiano, você tem uma cara de gê, não, Luiz? Você não tem uma cara de gê, vai tapar aí, não? Beleza. É, vi. Até por causa que eu sou da Bahia, né? Tá bom, velho. É claro, é, a gente é todo xenofóbico, mano. O que você acha que a gente vai botar no Bolsonaro? É, mano. É, mano. Vamos ver se puder, mano. Vamos ver se puder. Vai chorar. Vai chorar? Luiz, chorar não pode, mas não tem nem hora de verão pra chorar, mano. Pra falar que é sete horas aí. É verdade? Fala, Luiz, lá agora. Luiz, quantas horas aí? Fala pra gente. Agora são 5 e meia. 5 e 25, né? 5 e 25. Olha esse horário, mano. 5 e 25 é muito errado, mano. Aqui é 6 e 25. É, mano. Na porra da Bahia, não tem horário. Na porra da Bahia, não tem horário. Na porra da Bahia. Não tem horário, não tem horário. O Dudu, joga no Nice de ADC. Retira o Tana. Também. Deixa elas colocar a pena e vem terminando depois. É, não finaliza agora não. Será que elas viram no meu cone? Podia, né? Filha da puta. Não ainda não. Finaliza. Vai, finaliza. Equipamento da Ocley. Eita porra. Fala no seu cu. Nossa, eu não aguento. Está em mim, está em mim. GG, GG, está em mim. Está em mim. Não, não, está em mim. Vai, Seifa, que eu ouvi você, Seifa. Ouvi, 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 ouvi. Ouvi, que já não é esse. Ouvi, 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 ouvi. Ouvi, 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 ouvi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mano. Nossa, aqui é a Uchi que o Luiz errou, pesou, mano. A Uchi que o Luiz errou, pesou. Só que, mano. O Luiz errou a Uchi? Não, tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser o Baiano. Foda-se, vai tomar no cu de vocês. Se fodeu. E aí, bora? Vai trolar? Bora. Vai trolar? Vamos pegar o XP dos caras ou não? Ele não pegou o assassino. E... e... O bagulho lá, ó. Ah, que... Ah, mano. Vai se foder, a gente quer trovar. A gente quer trovar agora, mano. 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 O Mula perdeu a solo pra ele de Vamana e ele tava de freia. O Mula fedou ele de um modo inacreditável. Cê é louco, cachoeira. Mas quem foi que... Não, mas quem foi que troleu e deu a First Blood pro cara? Não. Eu morri pra torre, isso é mentiro. Foi pro cara, mano. Não. Foda-se. Agora a gente vai trovar? A gente não vai trovar? Vamos trovar. Vamos trovar, velho. Foda-se. Não. Eu quero dar um pão nesse cara aí, mano. É bicho, é. Ah, não. Não, não, não. Ah, Pedro. Um sexto depois... Aqui, no Rei Troll. Morrendo pro Rei Troll. O cara tá todo lado. Trollou legal, velho. O Mula chega tá calado, velho. Que isso. Eu quero dar um pão nesse cara aí, mano. Ele falou que ia mutar aquele mercurio ultimo. Eu tô e pensei que ele ia me matar, então. Merkury ult, Merkury ult, Merkury ult Nossa, ele veio! Olha o perigo, sai daí velho, sai daí mano Eu tô farmando velho, tô um bacatura, não tô com a fight que nem louco não Olha esse double kill Tá bravo Luiz, atrás, 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 Luiz, atrás, cara Luiz, atrás Ah, é sério, Luiz Ae, rei-tron, filha da puta Pra pegar o rei-tron, o karaúta, mano Olá, raro, você acha que eu vou deixar essa aí viva? Vai lá, rouba o FG Olha lá, eu vou roubar, mano, eu vou roubar aquela porra lá Eu vou voando, filho Eu acho que eles estão gritando, vai lá, Luiz Não, filho, eu tô vendo aqui, ó Nossa senhora, não tá nem na metade dele Roubei Opa Roubei, eu sou o mito do roubador do FG, né, gente Uh, eu vou voando o FG Ih, cara, eu vou voando o FG Ah, o Mercurio veio atrás de mim Que que é isso aí? Que que é o seu poder? Ah, o Fire é nosso, mano Tomei o Fire da rei-tron mano, já tô feliz Eu quero dar um pão de escarei, mano. Você é louco, cachoeira!